Fala galera, treino de hoje, mobilidade de ombro com bastão e 10 vezes rotação. Você vai fazer esse exercício com bastão, cabo de vassoura, 10 vezes, pra frente e pra trás. Depois faz 10 vezes rotação de tronco, certo? Rotaciona o pé. E aí vamos pro aquecimento. 3 vezes o skip, 30 segundos de exercício pra 30 segundos de descanso. Faz 30 segundos de exercício, descansa 30 segundos, repete 3 vezes. Mesma coisa com o abdominal remador. Pode colocar uma toalha na coluna aí embaixo pra não machucar. Faz 30 segundos, descansa 30 segundos. E aí a gente vai pro treino principal. Você vai fazer 10 burps. Esse exercício, 10 burps. Salta, deitou, subiu, saltou. Em seguida, vai deitar de lado, coloca um apoio ali no cotovelo. A perna que tá em cima vai ficar no chão e a perna que tá embaixo vai flexionar e vai ficar nesse movimento de corrida por 20 segundos. Conta 20 segundos, troca a perna, faz 20 segundos do outro lado. E aí a gente vai pro próximo exercício que é o abdominal reativo. 30 segundos também na parede. Você vai pegar uma bola de futebol, uma bola de basquete, um tênis, o que tiver. Coloca na mão e aí vai tocar na parede e eleva o calcanhar do chão. Então, toca na parede e volta, bem rápido, durante 30 segundos. Beleza? Eu tô fazendo pausado, mas você pode tirar direto aí. Faz 30 segundos direto, sem descanso. Depois vai fazer saltito triplo, 6 vezes cada perna. Faz com uma perna, salta e estabiliza. Faz com a outra. Saltou, estabiliza. Saltou, estabiliza. Saltou, estabiliza. Beleza? E faz 6 vezes com cada perna. E aí vai voltar.